Olá! Então, vamos começar a segunda parte da aula de hoje, que estamos começando a fazer uma revisão para P2. Então, estávamos olhando alguns exercícios da lista, paramos aqui na 4, então vamos olhar a 5. Você pega um espaço vetorial, então a 5 fala que a intersecção de subespaços vetoriais é, de novo, um subespaço vetorial. Então, a intersecção de espaços vetoriais é um espaço vetorial. Como é que a gente mostra isso? Então, sejam U e W subespaços vetoriais. Então, a gente quer mostrar que U intersecção com W é subespaço vetorial. E, de novo, é para mostrar que é subespaço vetorial, então você tem que mostrar aquelas três propriedades. A primeira é que o vetor nulo está nessa intersecção. O vetor nulo pertence a U, por quê? Porque o U é um subespaço vetorial. Mas também o vetor nulo pertence a W. Por quê? Porque o W também é um subespaço vetorial. Então, o vetor nulo pertence a U e pertence a W. Então, o vetor nulo pertence a U intersecção com W. Tudo bem? Porque ele está tanto no U quanto no W, então ele pertence à intersecção. Legal. Então, a intersecção contém o vetor nulo. Agora, a gente tem que provar o quê? Que a intersecção é fechada pela soma. Então, agora você vai pegar... Vamos pegar o X, um vetor que pertence a XY. Pega dois vetores que pertencem à intersecção. O que a gente tem que mostrar? Que a soma deles também pertence à intersecção. Só que aí você usa a propriedade de intersecção. Se o XY pertence a U intersecção V, então XY pertence a U em particular. Como eu pertence à intersecção, então vai pertencer em particular em cada um desses subespaços vetoriais. Particular, então, o XY pertence a U, mas U é um subespaço vetorial. Então, a soma vai pertencer a U, porque U é um subespaço vetorial. Mas também, como XY pertence à intersecção, também vai pertencer a W. Está na intersecção. Como W é subespaço vetorial, então X mais Y também pertence a W. Mas, olha, X mais Y pertence a U, X mais Y pertence a W. Então, aqui se conclui que X mais Y pertence a U intersecção W. Tudo bem? A terceira propriedade, a gente mostra de forma análoga. Então, você pega um X que pertence à intersecção e λ, um número real qualquer. Então, de novo, como X pertence à intersecção, então X pertence a U. Como X pertence a U e U é um subespaço vetorial, λ X pertence a U. Mas também, o X pertence a W, porque está na intersecção de U e W. Então, λ X também vai pertencer a W, porque W é subespaço vetorial. Desses dois, você conclui que λ X pertence à U intersecção com W. Então, você mostrou que a intersecção tem o vetor nulo. Dado dois elementos da intersecção, a soma continua na intersecção. Dado um elemento da intersecção e o λ é um número real, λ vezes esse vetor continua na intersecção. Logo, a intersecção é um subespaço. Então, o que esse exercício está, essencialmente, dizendo que intersecção de subespaços vetoriais dá um subespaço vetorial. Vamos para o próximo. Então, o próximo você poderia ficar tentado, porque se a intersecção é um subespaço vetorial, será que a união também é? O exercício 5 mostrou que se U e V são subespaços vetoriais, a intersecção é um subespaço vetorial. Será que é verdade que, se U e W forem subespaços vetoriais, a união é um subespaço vetorial? E a resposta é nem sempre. Então, exemplo. Vamos mostrar um exemplo em que isso não ocorre. Considere V1, R2. Aí você pega o U como sendo o eixo x, então x é zero. x pertence aos reais. Aí você pega o W como sendo o eixo y. Então, esses dois CMOSC são subespaços. São subespaços de V. Só que o união com W não é subespaço de V. Por que não é? Pega o vetor 1, 0, pertence à união. Por quê? Porque ele está no subespaço U. Agora, o 0, 1, ele pertence também à união. Por quê? Porque ele está no W. Você pega esse igual a x, esse aqui igual a y. Aí, se você fazer o x mais y, o que vai dar? Vai dar o vetor 1, 1. Só que o 1, 1, se você olhar a definição do U e o W, o 1, 1 não pertence à U. Não pertence, né? E o 1, 1 também não pertence à W. Logo, o x mais y não pertence à U união com W. Tudo bem? Então, lembra aquela propriedade? Se eu pegar dois elementos que estão nesse conjunto, para ser um subespaço vetorial, uma condição necessária, que a soma também estivesse nesse subconjunto. Aqui, a gente pegou dois elementos desse conjunto U união com W, mas a soma dele não ficou no U união com W. Tudo bem? Logo, esse U união com W não pode ser subespaço vetorial. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo onde isso... onde não é verdade que isso aqui ocorre. Tá? Vamos fazer aqui agora a 7. Então, eu vou mostrar que os polinômios 1 menos t, 1 menos t ao quadrado, e 1 menos t ao cubo, e o vetor polinômio constante igual a 1, geram os polinômios de ordem 3 reais. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer? Dado... O que você tem que fazer aqui, né? Dado... Qualquer polinômio... Eu vou chamar de P. P de T pertencente aos polinômios de ordem 3. Devem existir... Vou chamar aqui... A... A... Vou chamar de λ. Tem que existir escalares λ1. Você tem que escrever o P de T como combinação linear desses elementos, tá? Então, tem que ter λ1, λ2, λ3, λ4, tal que... Se o polinômio P de T, que seja ele qualquer, tem que ser da forma... λ1, 1 menos t, mais λ2, 1 menos t ao quadrado, mais λ3, 1 menos t ao cubo, mais λ4. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, você tem que encontrar, né? A gente tem que encontrar... λ1, λ2, λ3, λ4 que satisfaçam a isso, tá? É... Aí, como que a gente vai... A gente vai contando 1 por 1, ó. Você tem que satisfazer essa propriedade... Então, quando você calcular o P no 1, tem que ser a mesma coisa que você trocar o T aqui pelo 1. Por que eu vou escolher o 1? Porque quando você escolher o T igual a 1, aqui dá 0, aqui vai dar 0, e aqui vai dar 0. Só vai sobrar quem? O λ4. Então, ó... O P de 1, na verdade, vai dar... Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Vai dar o λ4. Tudo bem? Então, a gente já achou quem é o λ4. O λ4, a gente já sabe quem é. É... Tudo bem? E o que dá para fazer mais? Então, 1 a gente já encontrou. Tá? 1 a gente já encontrou. O que a gente vai fazer? Agora, a gente faz o seguinte. Se o P de T tem que ser escrito dessa forma, então, a derivada dele, desse polinômio, tem que ser quem? Tem que ser igual a... Menos λ1. Menos λ1. Menos 2 vezes λ2. 1 menos t. Menos 3 vezes λ3. 1 menos t ao quadrado. E esse termo que estava aqui sozinho, ele já aparece. Tá? Tudo bem? Logo... P linha. A derivada, né? A derivada de P, que é o P linha, calculado no... Calculado no 1. O que vai dar? Isso aqui fica 0. Isso aqui fica 0. Só vai sobrar o menos λ1. Tudo bem? Então... Quem é o λ1? λ1 é o menos P linha de 1. Legal? Então, aí, eu acho que vocês já pegaram um jeito, né? O que a gente vai fazer agora? Agora, agora eu tenho o λ4 e λ1. Aqui eu vou fazer de novo, deriva de novo. P2' é igual... λ1 é constante e desaparece. Aqui só vai ficar 2 vezes λ2. E aqui vai ficar 1 mais 6 λ3, 1 menos t. Tá? E agora o que acontece? Se você calcular P 2' do 1, isso aqui vai dar... Isso aqui desaparece. Aqui vai ficar 2 λ2. Tá? Então, achamos quem é λ2. E aí, agora vocês já devem ter pegado a ideia. Você vai derivar mais de uma... Opa! Você vai derivar mais de uma vez. Então, aqui... 2 λ2 já aparece. Aqui só vai ficar, então, o... Menos 6 λ3, né? Então, você também já encontrou quem é... Quem é o λ3. Então, por fim, você mostrou... Mostrou aqui. Um polinômio P de T pode ser escrito da seguinte forma. É... Deixa eu copiar aqui. Ó. Tá? Então, a gente começou dizendo que o polinômio P de T era dessa forma, mas agora você consegue substituir os valores. O λ1 é quem? O λ1 é... O... Então, o λ1 é igual a... A derivada calculada no 1. Então, isso aqui é igual a menos... P' calculada no 1. De 1 menos T. Aí, o λ2 é quem? Tem mais... Mais... P... Duas linhas calculadas em 1 sobre 2. Identificado por 1 menos T ao quadrado. Isso. Isso. Mais agora o λ3, que é... A derivada terceira... Você pode calcular no 1, mas aqui isso vai ficar constante. Menos, né? Menos... É... É... Derivada terceira de T dividido por 6. É... Calculado em 1 menos T ao cubo, mais P de 1. Tudo bem? É... Então, o que você fez? Você pegou um polinômio qualquer, escreveu ele como combinação... Opa! Você escreveu ele como combinação linear de 1 menos T. De 1 menos T ao quadrado. De 1 menos T ao cubo. E de... Se você quiser, você pode escrever aqui ainda. É... P de 1 multiplicado por 1. Opa! Multiplicado por 1. Então, o polinômio constante é igual a 1. Tá? Legal? Então, o que você mostrou? Logo... Logo... 1 menos T... 1 menos T ao quadrado... E 1 menos T ao cubo e 1... Geram... P3 de E. Tudo bem? O que você fez? Pegou um polinômio qualquer... E você mostrou que esse polinômio qualquer pode ser escrito como combinação linear... Desses polinômios que estão aqui. Tá? Isso quer mostrar... Que esse conjunto gera... Os polinômios... De grau menor ou igual a 3. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado.